Uma índia recém-nascida foi resgatada depois de ser enterrada viva pela família dela, nessa terça-feira, 5, em Canarana, a 838 quilômetros de Cuiabá. A polícia militar informou ter recebido uma denúncia de que um bebê havia morrido logo após o parto e tinha sido enterrado no quintal de uma casa, sem passar pelo Instituto Médico Legal, IML, e chamou a polícia civil. A família disse à polícia que achou que a criança estivesse morta e que, por isso, a enterrou. O bebê, tido como morto, estava enterrado em uma cova de 50 centímetros de profundidade. A polícia descobriu que a recém-nascida estava viva no momento em que os policiais cavavam para retirar o corpo do local. Segundo a polícia civil, o bebê foi internado e o estado de saúde dele é considerado bom. A mãe do bebê tem 15 anos e deu à luz no banheiro de uma casa da família de indígenas que vive na zona urbana de Canarana. O parto teria ocorrido ao meio-dia de terça-feira. Recém-nascida está internada no Hospital de Água Boa. Foto, Polícia Militar de MT. A denúncia anônima feita à polícia na tarde de terça-feira dizia que o bebê havia morrido durante o parto e sido enterrado no quintal dessa casa. Com isso, os policiais foram até o local para saber o que tinha acontecido e retirar o corpo e levá-lo ao IML. A polícia, a família disse que havia enrolado o corpo da criança em um pano e enterrado em uma cova. Eles indicaram o local onde o corpo estava e os policiais começaram a cavar. Isso por volta de 22 horas, horário de Mato Grosso. Um dos policiais começou a cavar com uma enxada, com muito cuidado e devagar, até que puxou um pano. Nisso, ele ouviu um gemido, quase um choro, como se a criança estivesse esmungando. Ele gritou, a criança está viva, relatou uma policial ao G1. Índia recém-nascida é resgatada após ser enterrada viva por família que achou que ela estava morta em Canarana. Foto, divulgação, a criança foi levada às pressas por uma ambulância para o hospital da cidade. Ela recebeu oxigenação e começou a ser atendida na unidade de saúde. O bebê foi transferido de Canarana para o Hospital Regional de Água Boa, a 736 quilômetros de Cuiabá, onde continua internado. Os médicos descobriram que o recém-nascido teve um afundamento no crânio. O bebê passou por um exame de raio-x que apontou duas fraturas na cabeça. A mãe da criança disse que começou a sentir contrações e foi ao banheiro. Ela estava sozinha no cômodo e teve a criança em parto normal, os outros indígenas estavam do lado de fora da casa. A criança caiu no chão do banheiro e bateu a cabeça. Eles, a família, ficaram observando e como o bebê não chorou, nem esboçou reação, entenderam que estava morto. Um dos anciãos pegou essa criança, sem a mãe e a avó perceberem, e a enterrou, comentou a policial. A mãe e a avó da criança foram levadas para a delegacia onde prestaram depoimento à Polícia Civil. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil de Canarana. Os policiais tentam identificar a pessoa que enterrou a criança. A criança foi aberta pela Piedra do An capacidade e tem o uso intenso. A mãe do An techando porto nesse dia. E a gente fica superiça nos chamados no urmão da política. Obrigado.